Os investigadores da Delegacia de Homicídios tentam esclarecer como e o porquê a jovem Nayara Soraya da Silva, de 18 anos, recebeu um tiro no pescoço e morreu. A morte da jovem, provocada por arma de fogo, causou comoção entre os familiares. O crime foi na noite da última terça-feira. A polícia ainda não prendeu o principal suspeito do crime. Nós temos 30 dias, esses 30 dias estão sendo trabalhados, nós vamos trabalhar para chegar aos 30 dias com a resposta da sociedade até antes. E se for possível, porque há dada a complexidade, podemos até pedir dilação do prazo. Agora nós queremos mostrar para a sociedade o criminoso e não o criminoso. Aqui nós investigamos para prender e não prendemos para investigar. A Delegacia de Homicídios continua trabalhando com duas linhas de investigação. A de latrocínio, que é o roubo seguido de morte, e a de crime por execução. Nenhuma possibilidade está descartada. O delegado Bareta já tem um suspeito, mas pede tranquilidade para a família. A investigação de seguimento, ela está ganhando fôlego, caminhando com a coleta de informações. E essas informações são sendo reproduzidas dentro do inquérito policial através de depoimentos, declarações e os laudos periciais. A equipe está em campo. Há informações de que houve um anúncio de um assalto pela pessoa que está junto com ela. E tem outras informações que ela estava recebendo, que ela estava recebendo ameaça de morte por parte de um traficante lá da área. Tudo isso está sendo visto pela equipe. No final vai ser tudo equilatado e nós vamos mostrar para a sociedade quem matou e por que matou. E como ocorreu todo o fato criminoso. E como ocorreu todo o fato criminoso.